É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse seu maluco original, vai te dar o papo Tó, 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 tó Olha aí, Davi, aí Davi, primeiramente Tira a mão do meu beck, bota a mão na minha rola, tira a boca do rosto Bota a mão na minha rola, tira a mão do meu beck, bota a mão na minha rola, tira a boca do rosto Bota a mão na minha rola, tira a mão do meu beck, bota a mão na minha rola, segunda beck Bota na minha rola Quando tá na boca E terceira mente Um dois sentando Um dois quicando Um dois sentando Guicando Sentando Guicando Um dois sentando Agreement Esse é o maluco original, vai te dar um Bota no meu cavalo Primeira vez Bota no meu cavalo